A violência de violência sexual, uma estudante de 19 anos, de uma universidade no bairro Campo Comprido, você sabe qual é, denuncia que foi estuprada por dois rapazes dentro do campus daquela instituição. Ela disse que foi atacada e arrastada para dentro de uma mata que fica no terreno da universidade. Esse caso aconteceu há duas semanas, mas segundo a advogada da vítima, só agora ela teve coragem para fazer a denúncia. A investigação está sendo feita pela Delegacia da Mulher, reportando Daniel Santos. De acordo com a denúncia, a vítima, que é estudante de uma universidade no Campo Comprido, em Curitiba, saiu da aula mais cedo por estação do mal. No caminho até o estacionamento, em frente, ela recebeu uma mensagem de um amigo avisando que havia uma palestra em andamento. Para chegar ao auditório, ela passou por essa ponte. E da ponte, a estudante conta que foi arrastada para uma mata dentro da universidade. E nessa mata, ela foi abusada sexualmente pelos dois homens. E o abuso durou cerca de 30 minutos. Existe uma facilidade para entrar e sair da faculdade. Então não existe muita câmera, não existe muita segurança. Então a gente não pode afirmar, pode ter sido qualquer pessoa. Uma pessoa que conhecia bem o local, porque sabiam para onde estavam levando ela. É, conheciam o local, porque sabiam que, provavelmente sabiam que não tinha muito movimento naquele local, naquele momento, porque eles não iam arriscar, né, fazer alguma coisa, porque tem uma certa iluminação ali. E é perto de um teatro, então eu acredito que eles devam ter, primeiro, buscado essa informação, ter analisado o local e ver que era possível. A polícia divulgou o retrato falado dos dois suspeitos do crime. A vítima, moradora de Campina Grande do Sul, na região metropolitana, praticamente abandonou os estudos e quase não fala sobre o que aconteceu na noite de 18 de abril. Ela demorou um tempo para amadurecer essa ideia, infelizmente levou três semanas, a gente perdeu alguma coisa de prova, mas foi o tempo dela. Então, agora a gente tem que trabalhar para tentar conseguir descobrir onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas e fazer justiça. Ela deve prestar um novo depoimento à polícia ainda nessa semana. Ela vai ser ouvida ainda na delegacia da mulher, vai prestar o depoimento oficial dela, com todos os detalhes e algum desses detalhes vão levar para algumas linhas de investigação. Então, o nosso foco agora é buscar o mais rápido possível essas pistas e analisar essas pistas, porque a gente está correndo contra o tempo. A universidade informou que está colaborando com a investigação da polícia. Disse ainda que criou um comitê com a participação de especialistas, alunos e funcionários para estudar melhorias na segurança no campus, do campus daquela instituição. Inclusive, hoje, às 19 horas, vai haver uma manifestação de repúdio, de revolta por parte de alunos desta instituição de ensino.